Ai, quando vocês quiserem, eu tô deixando vocês estão organizando aí. Pode ir pra mim começar, então. Salve, salve. Estamos aqui em mais uma edição do Solta a Voz BDA, recebendo a presença ilustre aqui do meu mano, Marcelo Gugu, certo? Mano, uma honra estar aqui. Toda minha, meu amor. Recebendo você aqui no nosso programa. Obrigada pela oportunidade aí de trocar essa ideia com vocês. Você é louco, irmão, uma honra. Mano, se apresenta aí pra nós, mano. Como que é seu nome, de onde você veio, sua idade. Meu nome é Marcelo Gugu. Pra rejeitar a Marcela do Solta, tá ligado? Eu vim do Ipiranga, representei a Batalha de Santa Cruz, né? Vim da Batalha de Santa Cruz. Basicamente, em uns 31 anos, MC. Da hora, irmão. Fala pra nós, cara. Com quantos anos, assim, velho, você percebeu que a música fazia parte da sua vida, mano? Que você queria isso pra você, tá ligado? E como que entrou o hip-hop na sua vida, assim? Cara, eu venho de uma família que é muito musical, assim, tá ligado? Meu pai era guitarrista, autodidata, então ele sempre... Eu sempre cresci vendo um pouco de guitarra, né? Então, em casa, a gente sempre tinha... Sempre teve a música ali pareando tudo, tá ligado? Então, tipo, na hora que a gente ia jantar, muitas vezes meu pai colocava um disco. A gente jantava ali escutando um som. Minha mãe, ela sempre gostou de MPB, Cazuza, Lulu Santos, então eu cresci ouvindo isso, assim. Se meu pai não tava ouvindo Eric Clapton, Santana, minha mãe tava ouvindo Cazuza, Lulu Santos, Roberto Carlos. Nossa, só influência monstra, velho. É, tive ali o MPB e o Rock de primeira, assim. E eu cresci no Ipiranga, assim, eu nasci e cresci no Ipiranga. E eu comecei a sair muito cedo, assim, eu comecei a sair quando eu tinha 12, 13 anos, tá ligado? Comecei a andar de skate muito cedo também, um pouco antes, até dessa idade. E aí, o que aconteceu era o seguinte, é... O skate me trouxe uma influência musical muito grande, porque era um rolê muito diverso, tá ligado? Então, tinha o forró, que era o cara que estudava só forró. E aí, você colava na pista ali na Saúde, tinha os punk, tipo, o Marcolino, o Negão, os caras só ouvia punk rock. E aí, eu fui crescendo, a gente foi crescendo trocando fita, tá ligado? O que você tá ouvindo? O que você ouviu? Era época de fita ainda. Era época de cassete, eu venho dessa época. E é o Keyman, Cris da Aiva, Quadradão. Sei. Eu venho dessa época, eu sou tiozinho. Você é oito o quê? Oito? Sou oito cinco. Oito cinco, pode acreditar. Deu a idade já. E aí, a gente trocava fita, tá ligado? E eu não tinha nem ideia do que era rap na época, assim. O primeiro contato que eu tive com o rap foi um dia voltando de uma casa de uma tia minha, lá da Zona Norte. E aí, meu pai passando as rádios do carro, tinha um Santana, oito cinco. Ele passando as rádios do carro, ele deixou o que eu acredito hoje ser a cento e cinco. Parou no cento e cinco, eu acho que era cento e cinco, né? E tava tocando móvel na porta do bar, no Racionais. E aquele bagulho bateu em mim de um jeito que nada tinha batido. Porque, tipo assim, eu cresci no Ipiranga. Pra mim, assim, moleque, criança, era uma parada muito normal. Ter mais bar do que biblioteca no bairro. Pode crer. Tá ligado? Eu ia pro bar com o meu tio. E naquela música... Jogava baralho. É, aprendi a jogar bilhar com o meu tio. Eu era criança. Assim, a primeira coisa que eu tenho em lembrança que meu tio me ensinou foi jogar bilhar, mano. Segura, faz assim, faz assim, passa o giz, tá ligado? Eu molhava a chupeta na pinga, tá ligado? É, é isso que eu lembrava, tá ligado? E aí, a ideia que, tipo, na hora que eu escutei o mano na porta do bar, eu meio que vi meu tio na música. Meu tio Kika, ele até faleceu, inclusive, de cirrose, faz vários anos já. Mas na hora que eu escutei o Braulriman naquilo, era meu tio que ele tava falando. E nada tinha falado daquele jeito comigo, tá ligado? Tipo assim... A comunicação que a música trouxe. Ele mora na porta do bar, jogando um bilhar descontraído e pára. Caralho, é meu tio, mano, que todo dia tá no bar jogando um bilhão. Ah, deu cinco minutos, meu pai mudou o rádio, foda-se, acabou, passou, já era. Não sei o que que era. Passou. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí, trocando fita com os caras, um dia um amigo me deu a fita do Planet Ramp. Olha, daqueles vozes com o Planet Ramp. Nossa, pesado assim. E na hora que eu escutei o D2 rimando, me veio direto aquela música que eu escutei no rádio, tá ligado? Ele bate no bolo e você se sentiu no peito. Falei, caralho, então esse bagulho é tipo aquilo, mas é um rock, tá ligado? Uma reggae, aquele psicodelia, hardcore. É, essa mesmo, tinha um ska, era um bagulho, mas pra gente não tinha essa nomenclatura. Não tinha tipo um punk rock ou então um ska. Não era rock, reggae, forró, a gente não tinha muita informação também. Certeza. E aí, tipo, ouvi aquilo, falei, pô, muito louco. Um tempinho depois eu catei uma do Gabriel Pensador numa loja de 1,99. Aquela, o primeiro disco do Gabriel Pensador, lembra? Capinha Verde, que tem o Pensador do Rodin lá, assim. E aí, quando eu escutei o Gabriel rimando, eu falei, isso aqui é parecido com aquele bagulho lá e eu queria saber o que que é. E aí, conversando com os caras, os caras falaram, ó, o que você ouviu provavelmente era Racionais, tá ligado? A música do Bach é Racionais. E aí, eu cheguei no Racionais. Aí, desdobrou o rap na minha frente, assim. Aí, já foi conhecendo facção, tudo aí. É, aí a 105 FM, a ICP, na época, tinha um cara que vendia CD na Santa Cruz do Cabelo. Então, muita da influência gringa que eu tinha, comprava disco do cara. Então, minha mãe, às vezes, me dava uma grana pra almoçar na escola. Falava, ó, fome na escola. Eu nem comia, mano. O que, mano? Eu guardava a semana inteira dinheiro, R$5, R$3, R$2, e gastava tudo em disco. Tem esses discos até hoje, tem CD. E esse cara, o cabelo, ele tava até hoje. Só que ele não vende mais esses discos de rap. Ele, mano, tinha uma caixinha de madeira e ele fazia as cópias igualzinha dos discos gringos. Tipo, ele catava o CD do Tem e ele copiava a parte da frente, a parte de trás e o miolo do disco. Caraca, mano. Tipo, assim, parecia um CD original. E, mano, tudo que o cara, os caras da escola me zoavam, porque tudo que o cara falava que era da hora, eu comprava. Eu queria ouvir, mano. Tá ligado? A gente não tinha internet. É, não tinha. A única forma que tinha de você descobrir música era ir no baile, mano. O hip-hop pra gente, pra minha geração, principalmente, não era uma parada experimental, virtual. Era uma parada que você tinha que viver, mano. Rua mesmo, mano. Se você não fosse no baile, você não ia saber que música era pá. Você chegava no baile, tinha um balão mais velho, os caras cantando as músicas e falavam, mano, esse maluco cola no baile sempre, porque ele sabe cantar. Porque não tinha uma ideia do tipo ele ter um CD. Como é que esse cara tem esse disco, esse sol de jeito. Só o vim aqui no baile. Então a ideia é, o cabelo falava, esse disco aí é bom, mano. Parece de lata de People's. Aí, tchau, comprava. A Lenny People's comprava. E os caras da escola me zoavam. Falava assim, mano, o cara tá só falando pra você. pra vender, que não sei o que. Eu falava, mano, mas o cara tá vendendo. E se ele tá vendendo, ele sabe que ele tá vendendo. Com certeza. E eu comprava qualquer disco que o cara falava. E, mano, eu tenho uma porrada de disco por causa disso, né? E foi muito conhecimento. Desvinil mesmo. Não, não. É, eu falo disso pra CD, né? Aí, a ideia que a gente tinha na época, eu falo a gente, porque o Full MC, o Andrei, é tudo do mesmo bairro e da mesma época. A gente trocava essas informações. E eu falo a gente, porque era uma galera que tava ali também. A única informação, a única chance que a gente tinha de conseguir informação mesmo, era colando no Sesc Ipiranga. Tinha contador lá que você dá pra RG pra usar, tá ligado? E aí a gente alugava a internet por meia hora. E aí era a única internet que a gente tinha. Até os 20 anos. Discado ainda. Era. Tinha um cunho lá dentro. Nossa. Só que a gente conseguia acessar o Boca da Forte, que era um site que trazia as novidades. Tá vivo até hoje esse site, hein? Tá até hoje. E aí a gente, pra você ter uma ideia, minha loucura era tão grande pra saber o nome das coisas, pra saber o bagulho, que eu tenho um caderno, tenho esse caderno até hoje. E eu anotava o nome das músicas que estavam escritas nos podcasts. Eu nem sabia se a música era da hora. Eu só anotava no nome. Sei. E eu ia baixar, eu fui baixar essas músicas, tipo, uns 10 anos depois. Nossa. Até hoje tem esse caderno, de vez em quando eu olho o nome das músicas, eu falo, mano, não sei nem o que é isso. Aí vai começar. Narra o caderno embolorado já, velho pra caramba. E, mano, você, o Flow, vocês foram os responsáveis pela criação da Batalha de Santa Cruz, certo? É, a gente, na verdade, não foi só a gente. A Batalha de Santa Cruz, ela nasceu de uma ideia de um coletivo, né? Porque, como eu tava amarrando a ideia, a gente não tinha informação. A única chance que a gente tinha de cantar, de ter palco, de ter, era uma parada que tinha lá em Mojê das Cruzes. Esse Boca da Forte, o Sait, ele fazia um encontro, que era de mais ou menos 15 em 15 dias, era mensal, dependia muito. Nossa, mas Mojê é longe, hein, tá? É, e nesse encontro era na frente da galera do rock. A gente conheceu uma galera lá, que já fazia rap há mais tempo, já conhecia. E um desses caras, o Acme, ele era lá de Mojê. Ele até, ano passado, ficou como presidente da associação de hip hop de Mojê e tal. O que ele fazia? Lembra aquele bagulho da Escola da Família? Sim. No final de semana? Sim. Ele organizava uma parada com os caras lá de Mojê, que era uma parada que chamava Incentivo Hip Hop. E aí era se apresentar nas escolas. Só que, mano, zoado, né? Tipo, a gente chegava lá, tinha a inspetora, três, quatro crianças. De sábado e domingo. É, zoado. Então, tipo assim, o palco era tudo quebrado, aí, sei lá, picape, quando tinha uma, ficava em cima da carteira escolar. Aí você pisava ali, se levantava, pula, mas foi o nosso laboratório, tá ligado? O que começou a acontecer? Mojê é longe pra caramba. Do Ipiranga demorava umas duas horas pra chegar. E a gente não tinha grana pra ir. Então a gente pulava a catraca, passava por baixo. Só que quando é dois, três, fazenda, é uma coisa. A gente é de bonde, de quinze. Imagina quinze moleque pulando a catraca. Mano, nunca dava certo. Nossa. Mas moleque, sabe o que aconteceu? A gente começou a pensar em fazer uma parada mais próxima. Então a gente organizou uma CRIO, a gente deu o nome de Africa Kids CRIO, né? Eu, o Júlio, que foram os organizadores dessa CRIO. E a gente começou a trocar ideia com as pessoas próximas do bairro, depois com pessoas que a gente encontrava nesses encontros, pra fazer parte dessa CRIO, pra juntar a gente. Então, mano, ao invés de a gente ter que ir pra Mogi todo final de semana, mano, vamos colado e pirado, tá ligado? E aí o Andrei, que foi um dos fundadores da Batalha de Santa Cruz, ele era muito ligado no lance da Batalha do Real, lá do Rio de Janeiro. Sei, sei. E vinha uns vídeos de vez em quando. Nessa época a gente já tinha internet em casa. Ah, 486, PC, discada, só madrugada, um curso lá. Tô ligado, foi da meia-noite. É isso aí, ninguém falava no telefone e parecia fax, tá ligado? Que era foda. Aí o que aconteceu? O Andrei juntou com o Skol e com o Cabeça, que eram dois moleques ali que estavam sempre na batalha, sempre com a gente na CRIO e eles tiveram a ideia de fazer a batalha como se fosse a Batalha do Real, que é igualzinha do Rio de Janeiro. Sei. Então a gente pegou todos os moldes da Batalha do Real, igualzinha, deu o nome de Batalha do 1 Real, pra não ser igual, tá ligado? Era 1 Real o nome? É, Batalha do Real é a do Rio, a nossa era a Batalha do 1 Real. Ah, igual, tá ligado? Devam um salve na Ori, falam, Ori, tamo fazendo uma batalha igual a de vocês. Tanto que o refrão tem que ter swing, é do cara de lá do Rio, é do tipo de lá, mano. A inspiração maior da Batalha do Santa Cruz era a Batalha do Real. E aí a gente pegou e fez, tá ligado? Fizemos 18 de fevereiro de 2006, há exatamente hoje, 11 anos atrás, a gente tava fazendo a primeira edição, tá ligado? A gente não tinha certeza de nada, a gente fez, chamou os amigos, então deu umas 30 pessoas, só de amigo e o Emicida que apareceu, tipo, do nada, assim, ó, tipo, até eu fiquei de perguntar com o Leandro, de onde ele viu, porque, mano, a gente não divulgou em lugar nenhum, era só amigo que sabia e do nada aparecem todos os amigos e o Leandro, assim. O Emicida surgiu do nada? Do nada, ele brotou lá, assim, foi. E ele era da onde mesmo? Leandro era da Cachoeirinha, e agora tava perto do Curuvia ali, mas ele era da Cachoeirinha. E aí, tipo, a gente trocando ideia... Como que chegou nele, será? Pô, eu sou o Leandro, a Emicida, da hora, é nóis, sabe a batalha? Ah, pô, que é o meu nome aí? Ele ganhou. Ele foi campeão na primeira edição? Na primeira edição, foi dele. Que massa! A primeira foi dele, a segunda foi minha. E aí foi sempre isso, assim, uma aposta, tá ligado? Eu e o Júlio, né, fizemos muita coisa através da Batalha de Santa Cruz, tá ligado? Crescemos muito. Digo que a batalha, o Rupiop é uma grande escola na minha vida e a batalha foi onde eu tive as minhas melhores aulas, tá ligado? Aprendi ali a lidar com as pessoas, fiz muitos amigos dentro da Batalha, amigos que não batalham mais, mas que batalharam uma vez, que a gente saiu da Roda de Batalha já, tipo, mano, da hora que não sou com Lenda, é um grande exemplo desses amigos que eu fiz dentro da Roda de Freestyle. JL é Lenda lá? JL é de Diadema, não, Lenda ZN. Ah, pode crer. Balançar até um disco ano que vem e tal. Parceirão, batalhava no Santa, fez o Era Hip Hop, é um ano que tem uma história dentro das Batalhas de Gal também. Então, assim, muita gente apareceu por lá do Santa Cruz, assim, isso tá percebendo que foi uma grande vitrine. E da onde que saiu a escolha daquela calçada ali, daquele metrô, daquele local ali? A gente fazia a batalha, na real, a gente, a primeira edição foi do lado do shopping, na frente do shopping. Só que era impossível, né, mano? Imagina 30 moleques dando uns berros, todo mundo tava saindo do shopping, tipo, ficava em shopping, imagina, a gente tava lá, o cara mandava uma reba boa, todo mundo, ahhhhhhhhhhhhhhh. Segurança já olhou e falou, mano vocês não vão ficar aqui nem for dentro. Pó, se vira aqui, não dá, as meninas tão com medo, as tiazinha tão atravessando a rua, elas tão na frente do shopping. A gente foi pra outro lado, só que não da calçada, outro lado da rua de trás, que tem uma garagem de ônibus. Aí você imagina, mano, sei lá, cem moleque, cem pessoas e os ônibus passando a milhão na garagem, assim, ó. Ia dar merda uma hora ou alguém ia ser atropelado aí, tá ligado? Certeza. Aí a gente foi pro outro lado da calçada, que aí é na frente do metrô até... Hoje ela é lá. E aí a gente foi tirado umas duas, três vezes, voltamos, fomos, voltamos, ficamos... Mais ou menos demorou tipo um ano pra se organizar nisso. E aí um dia a gente tinha uma assessora, a Rafaela, ela deu um salve no metrô. Deu uma assessora do metrô, falou com ela e deu uma autorização. Olha, cara, conseguiu chegar nessa mulher ainda. Ó, a gente tá vendo que vocês estão tentando fazer alguma coisa aí, tá vendo que não tem briga, que é um negócio de rir, mano. A Rafaela foi e explicou o que que era. A Santa Cruz não tinha visibilidade nessa época que tem hoje. Hoje é fácil, mano. Hoje a Santa Cruz quer fazer alguma coisa. Tem um release da Santa Cruz que tem Globo, tem Record, tem SBT, tem 500 matérias de faculdade, ATCC, doutorado na USP. A Santa Cruz é tipo um tapete vermelho, né, ó, a gente queria fazer um evento, é isso, isso, isso e tal. Foi uma referência pra todos. É, virou referência. Só que na época, mano, era um sonho de 31 moleques e 3 meninas que faziam parte da Fica Kids. Lógico que a Fica Kids foi terminando, né, as pessoas foram saindo. Eu fui o último a sair esses tempos, né, eu saí tem 3, 4 dias agora da Fica Kids. 3, 4 dias é recente assim? Eu saí agora. Eu ia fazer essa pergunta, cara, porque eu fiquei sabendo. Saí agora da Fica Kids, mas, mano, continuo desejando muita luz e prosperidade a todos. São 11 anos vestindo essa camisa, né, mano. Me graduei em faixa preta, a Fica Kids e agora eu saí. É divergência de pensamento, outros correm. Eu também tenho coisa pra caramba pra fazer, não tô me dedicando o quanto eu deveria ou o quanto eu poderia fazer. Então, ao invés de fazer pela metade... Mais justo, né? Tá ligado? Tipo, é aquele bagulho, mano. Vou passar no peso, eu prefiro sair e deixar a coisa fluir, porque, né, mano, atrasar é foda. Bota o fé, irmão. Bota o fé. E hoje são 11 anos de Santa Cruz, cara. 11 anos de Santa Cruz. Você é louco, velho. Isso aí é uma coisa que não existe até hoje, então, de resistência, exemplo disso. São vocês mesmos, cara. E quando a gente veio pra elaborar a Batalha da Aldeia, eu vim lá do interior, cara. Eu vim com vocês de referência, cara. E eu falei, meu, como que eu poderia me envolver nas batalhas? Falei, mano, eu vou pisar lá no Santa Cruz, cara. Eu vou ver como que é. Não sei, foi tão natural que a Batalha da Aldeia surgiu, assim, do nada, cara. E a gente usava sempre nos argumentos que a gente prezava pelas regras do Santa Cruz, o formato, tudo. Até porque as nossas primeiras edições foram realmente a capela, sabe? Esse negócio bem, assim... Santa Cruz. Bem Santa Cruz mesmo, cara. A gente foi do Real. Mano, eu sempre falo assim, é... A Santa Cruz, ela não nasceu pronta. Ela foi se moldando no decorrer do tempo, tá ligado? Não era um bagulho que a gente sabia que ia dar certo. Não era uma... É uma promessa. Aquilo que a gente tava trocando ideia antes da gente começar essa ideia da entrevista. No segundo ano, a Santa Cruz passou por uma parada difícil que... Não é que parou de vir MC, mas a frequência diminuiu a ponto de ter 3, 4 batalhando num dia. Tinha dia que tinha 2. Sempre teve. E mesmo assim que a gente fazia a batalha? Sempre teve. Teve um final de semana em 11 anos que a gente chegou lá e falou, não vai ter batalha. Toda vez, todo sábado há 11 anos tem batalha. Pode ter 2 MC ali. Ah, quem vai cronometrar? Um cronometra do outro. Vai rolar. Sempre teve. Um belo dia voltou a ter MC, a coisa foi se renovando. Hoje a Santa Cruz sobrevive por si só, mano. A Santa Cruz ela atinge o país inteiro. A gente teve uma vez uma angolana que parou lá. Pô, eu vi. Eu tava na Angola, eu vi. Olha. Eu queria rimar. A gente falou, demorou. Rima aí. O cara começou a rimar em francês, tá ligado? Chitão, mano. Só tem um... Ninguém tem francês, né? Eu tava não sem rimar em português, né? A gente não sabe falar francês, cara. Mas assim, flui, tá ligado? Ela atinge outros bagulhos. Ela atinge outras pessoas. Ela atinge a gente que nem a do ré. A Santa Cruz é uma parada que ela foi se moldando. E é uma ideia, mano. A Santa Cruz eu falo, é uma ideia. Ela não é somente uma batalha. Ela é a ideia de que você consegue fazer essa cena quase duas vezes. Ela é uma ideia que você consegue fazer essa batalha. Você consegue fazer a sua cena onde você estiver. Seja uma batalha, seja uma casa de cultura. Pra Santa Cruz ela nunca tem patrocínio. Ela nunca dependeu da prefeitura. Ela nunca dependeu de marca. Ela dependeu da vontade de quem tava ali pra fazer. Isso inclui a organização, os MCs. Tanto que as regras da Santa Cruz nunca deu confusão lá por causa disso. As pessoas que estão lá, elas entendem isso, tá ligado? Que se a gente perdesse aquele pico, a gente não ia ter mais lugar pra fazer. E ia ser fácil começar uma batalha da Santa Cruz hoje, por exemplo, num outro pico. Ia ser outra parada. Há 11 anos atrás era mais difícil ainda. Porque não tinha ideia de que rap tava na TV. Com certeza. Não tinha tipo, sei lá, um grupo que nem... Não tinha um crioulo pra as pessoas... Nem gosta de rap, falar, ô, isso aí é rap. Não tinha isso. Com certeza. A gente tava muito gozado. O crioulo tava lá no Grajaú, a gente tava lá na Santa Cruz. Não tinha televisão filmando. Hoje já mudou. Facilita. Facilita, lógico. Mas Santa Cruz é isso. Há 11 anos de uma ideia, continua fomentando vários moleque. Aí pra lá, ia fazer a cena na Fota Quebrada, né? E quantas folhinhas você tem no Santa? Eu tenho mais de 100. Mais de 100? Mais de 100. De campeão, mais de 100. Eu peguei minhas folhinhas, ia tirar uma foto esses dias. O cara, ô, tem bolhinhas assim, hein, mano? Tem umas medalhas, uns trocos. É, eu tava organizando os bagulhos e o cara tem. Falei, olha minhas folhinhas. Eu tenho muita coisa da Rinha. Porque a Rinha não tinha folhinha, mas ela tinha uns prêmios lá. Eu guardo tudo numa caixa. Então, Folhinha do Santo eu tenho bastante. Eu tenho Feira Preta. Eu tenho a Rinha. Eu tenho, deixa eu ver... Improvisió, que era um bagulho na Lapa. Batalha da Maçã. Ah, tem uns bagulhos que nem existem mais. A única coisa que eu não ganhei, que eu queria ter ganho na minha época de batalhar, foi a Liga no Rio de Janeiro. Esse foi o único troféu que eu não ganhei, que foi em 2007. Eu ganhei na etapa São Paulo, e aí fui pro Rio e perdi lá pro Monas de Recife. E quem ganhou essa daí foi o Simpsons. É o único troféu, a única conquista que eu me dou aí de ter conquistado. Mas de resto, tudo que eu competi, que eu quis batalhar, eu ganhei. Acho que saí na hora certa, que foi a última batalha, foi Rio contra São Paulo. Contra o Maomé, né? Contra o Maomé da Cônia, ali numa batalha do conhecimento no Teatro Paulo Altran. Foi pesado. Foi a última. Aquele dia, quando eu ganhei, eu falei, bom, encerra aqui, em alta, tá ligado? Encerrar com um troféuzinho. Tem que sair na glória, né? Tem que sair na glória. É lógico, Tru. Vou esperar tomar vários preju pra sair, não. Saí bem. E aí, fui trampar o disco. Na real, acho que é isso, assim, é... Todo MC de batalha tem um tempo, mano. O Ramed Ali é um lutador, né? Tem uma frase aqui que é foda, que acho que define a vida de qualquer cara que compete em qualquer coisa. O tempo é o maior adversário do homem, mano. Sempre vai chegar alguém melhor. Não tem, mano. Vai virar um ano, dois, três, uma hora, mano. Alguém vai aparecer. E, mano, hoje em dia ainda mais pros filhos da internet. Muita gente fazendo. A catraca gira muito mais rápido. Então, acho que eu saí na hora certa. Eu ganhei. Falei, ó. Gandei. Botei meus troféuzes embaixo do braço pra fazer o disco. Já é, né? O Ed Eco. E outras. O pessoal também tem que construir, né, mano? A brincadeira que tá vindo aí é monstro. Fona, Kunt, Kawan, Orochi. Sei lá. Tem vários moleque ti. Tem uma coisa de moleque foda aí. O Kunt já queria ir lá dar o mesmo, cara. É, então. Eu vou pôr o trampo dele, mano. Em vez de ele batalhar direto, levei ele pra batalhar todo dia no evento comigo, na carregação. Acho que é isso, mano. É a oportunidade de outros moleque brilhar, aparecer. E, mano, saber que tudo tem um timing, mano. No início de batalha tem que ter isso na cabeça, mano. É igual você mandar uma rima boa. É timing. Se você mandar uma rima boa na hora que tiver todo mundo fazendo barulho, já era. Ninguém vai ouvir. Você tem que ter o timing de sair fora na hora certa. Tipo, ó, ganhei esse bagulho, estourei, tem um disco ali pra divulgar, divulga o disco e agora, mano. Porque é isso, mano. Vários MC de batalha ganhou muita coisa e morreu no anonimato. Pode crer, velho. Vários MC de batalha que eu conheço que era monstraço e que se você falar hoje, um pouco a gente conhece. É as lendas da rua, né, mano. Aqueles caras que viram lenda na rua, mas que a cena não flagra, né. Mano, você deu o gancho pra gente poder falar dos seus trabalhos. E, assim, o seu CD, Até Que Enfim Gugu. Esse nome é exatamente... Porque demorou três anos pra sair. Eu ganhei essa batalha aí em 2010 e o disco saiu em 2013. Encerrei a batalha. Eu sou muito perfeccionista. Eu fico lá escrevendo, reescrevendo e aí o nome do disco é uma brincadeira mesmo com o tempo de processo, produção e tal. O foda que ser independente também falta grana, então faltava grana, arranjei um trampo, fazer uma pá de coisa. E o trampo consome o tempo de inspiração. É, aí juntou uma pá de coisa, tá ligado? Aí demora pra fazer, demora pra terminar, demorou três anos o disco. Assim, eu já tô mexendo no próximo, né, no Índigo, né? Índigo? É. E já tão brincando que eu até que vi o Gugu 2, tá ligado? Que já tem três anos que eu tô mexendo. É, velho. É foda, cara. Eu sei, eu tenho problema com o prazo e com o tempo. Ah, mas tem que ser... Eu tô melhorando, eu tô melhorando. Mas tem que ser do jeito que você quer. É, eu acho que, assim, eu tenho uma explicação pra isso, mano. Eu cresci ouvindo, sei lá, bandas que sobreviviam... Eu sei que mudou, eu sei que é o automercado. Mas bandas que sobreviviam com o disco dez anos. Eu tenho Pink Floyd, sei lá. Ela viveu a vida inteira ouvindo Pink Floyd. E eu não vou conseguir pensar diferente. Racionais. É, é, é. Só que o que me motiva a demorar e fazer um trabalho bem feito é assim. Daqui dez anos, quando eu escutar o meu primeiro disco, eu vou ter vergonha do que tá ali? Verdade, sei lá. Quando eu escutar uma rima que eu escrevi daqui 20 anos, quando você estiver velho, de ilusão, você vai ouvir uma música que fala, nossa, mano, tudo bem. Você pode falar, puta, eu amadureci nisso, essa linha aqui eu mudaria. Putz, isso aqui não ficou tão legal, eu podia ter feito... Mas, senti vergonha, senti olhar e falar, nossa, eu não quero nem... Foi o processo de amadurecimento que o Quirogo fez, né, cara? Exatamente, exatamente. Ele mudou, ele mudou uma rima lá. Dos travestis lá. É, exatamente, pra falar dos transsexuais. É isso, mano, eu acredito que é isso. Tudo leva tempo e eu respeito muito o meu tempo, tá ligado? É essa parada que eu penso, assim, mano. Eu vou ter vergonha do que eu vou rimar daqui dez anos? Porque se eu for ter... Se eu ler o bagulho e falar, mano, que bagulho zoado, melhor deixar guardado. Pode crer, mano. E a gente consegue perceber, cara, no Até Quem Fim Gugu, um estilo especial de escrita, cara, que é a spoken word. Que é uma maneira mais recitada de poesia, cara. Isso aí, assim, particularmente eu nunca tinha visto em nenhum outro artista. E, assim, explica pra galera, cara, o que é spoken word, mano? O que você usou, os estudos que você fez pra poder passar isso aí? É, o spoken word interibra muito do lance da poesia crua mesmo, assim. A palavra... spoken word é palavra falada, né? A tradução meio que literária pro Brasil é palavra falada. Tem muito no Islã, tem muito em Sarau. Na verdade é poesia, assim, é... Forma mais crua da poesia. Eu venho da ideia que rap é ritmo e poesia, tá ligado? E que, mano, sei lá, tem várias músicas que são foda e que não rima, tá ligado? Sei lá, tem vários caras que fazem isso, que são muito bons, tipo, o arco tem vários bagulho. E aí, sei lá, eu cresci ouvindo essas paradas, tá ligado? E pra mim sempre foi muito compulsivo escrever. Eu não escrevo uma letra, eu escrevo todo dia, tá ligado? Eu escrevo ideia, aí eu escrevo, sei lá, uma rima, escrevo uma linha. Aí depois chega garimpando? Não, aí depois é o processo de ficar lendo. Ó, isso aqui encaixa com isso aqui, isso aqui é bem louco e tal. Porque eu escrevo muito e eu não lembro o que eu escrevo. Então, tipo assim, tem noite que eu escrevo 15 folhas lá, jogo no meio das outras e depois eu vou ler o que eu escrevi. Aí eu falo, isso aqui ficou uma bosta, isso aqui ficou muito louco, isso aqui encaixa com aquela ideia que eu tava querendo fazer. Meu maior processo, a maior demora que eu tenho pra fazer é isso, assim, de olhar, de ler. Tem coisa que eu uso de 10 anos atrás. A indireta tem frase de 2006, que eu não consigo encaixar em nenhuma música e deixei guardado. Aí, belo dia, eu tava lendo as coisas, eu falei, ó, isso aqui encaixa com aquela ideia que eu tava batendo pra escrever um logo de amor lá. Eu acho que é isso, eu acho que é arquivo, a cabeça não consegue guardar tudo, né? E você acha, assim, que a escrita, assim, o processo de criação de letras, ele tem uma influenciação espiritual, assim, e às vezes você fala assim, porra, cara, nem parece que sou eu que escrevi isso. Não, galera tem que falar isso aí, né? Você acredita? Eu acredito, mas tudo que eu escrevo ali é consciente, tá ligado? Tipo, a galera fala, mas com a mulher de psicografado, eu falo, não, é, sentei ali e firme, mano. Psicografado, vírgula, eu dei várias horas ali, ó, os calos nos dedos aqui, ó, não deixa mentir, porque eu só escrevo na mão também, tá ligado? Mas eu acredito, mano, porque eu acredito que música é energia, tá ligado? A gente consegue se conectar com as pessoas através de música. E, mano, eu acredito em vários planos, tá ligado? Eu não acho que a gente é só isso aqui, acabou. Então, a experiência que eu tenho. Então, mano, se música é energia, e a gente consegue se conectar com a energia das pessoas, por que se conectar com... Quando você ouve uma música que você arrepia, você fala, mano, que bagulho é isso. É verdade, cara, isso é louco. Eu acredito que tenha um que é espiritual. Você vê o Jimmy Hendrix tocar? Você vê o Jimmy Hendrix tocar, assim, ó, mano, a hora que ele fecha o olho lá, nem fudendo que é só ele que tá ali, tá ligado? Certeza. É, você vê, sei lá, mano, aí eles reginam a cantar, aí eles reginam a cantar. Na hora que ela para, aquela... A Amy Winehouse tem umas brisas dessas também. Não pode ser só, tipo, simplesmente ali, tá ligado? Deve ter um... O Carlos Santana, o guitarrista, ele fala num documentário que às vezes ele tá tocando, que ele escuta o Jimmy Hendrix falar no ouvido dele, assim, e aí ele fica f***, ele escuta assim, bom, cara, deixa eu soltar um pouco, isso vai gritar aí. Santana falou, tá ligado? Olha só. Eu não desacredito de nada, irmão. Irmão, existe um som seu chamado milagre, cara, que também vem nesse formato de spoken word e foi lançado no Dia das Mulheres. E você chega com o seguinte verso. Dizem que virgens choram sangue, são consideradas milagres. Então posso deduzir que a filha da minha vizinha deve ser santa, pois sangra de três a quatro vezes cada vez que o padrasto a toca. Ela tem nove anos, nenhuma igreja quis canonizá-la. Ninguém acreditou nas histórias delas. Na real, eu escrevi esse bagulho aí, no Dia das Mulheres, não foi nem pensando em feminismo, não foi pensando nisso. O que eu escrevi foi, no Dia das Mulheres, tido no dia de março, lá, tal, porque umas minas morreram queimadas dentro de uma fábrica porque elas estavam lutando por melhoria de trabalho. Os caras fecham a fábrica, pôs fogo, elas focaram. Esse é o dia oito de março. Pode crer, né? Mataram as minas e aí deram esse dia como lembrança. Só que as pessoas pegam esse dia e dão flor. Saca? Tipo, ó, é o dia das... Eu não gosto desse bagulho de dia de fulano, dia de cipro, porque eu não tenho dia do orgulho branco hétero, tá ligado? Não tem, mano. Pode crer. Isso separa as coisas, é um dia pra gente lembrar. É. E aí o que eu fiz? Eu escrevi esse bagulho porque eu queria que as pessoas soubessem que for por causa das mulheres que morreram dentro da fábrica de tecido Cotto. Ponto. É isso. E a minha que trampa comigo, né? A Flávia, ela é feminista, ela é militante e tal. Eu escrevi o verso lá, a Milagres, e mostrei pra ela. Falei, mano, eu queria lançar isso aqui. Ela ficou em choque, mano. Ela falou, mano, vamos fazer. Eu falei, firmei isso. Vamos fazer um vídeo? Vamos. Aí fizemos o vídeo. E aí eu mexo muito com esse lance do Milagres, da Igreja Católica. Eu mexo com várias instituições que têm o patriarcado como base estrutural. Inclusive a sociedade. Então eu uso vários nomes de várias feministas. Falo da Wares de Rie, que foi um modelo que foi mutilada. Falo da cor púrpura. Falo das sufragistas. Teve um estudo, lógico. Eu fui ler sobre. Tem profundo esse estudo. Minha menina também é feminista pra caramba. Então, tipo, tudo que eu tenho dúvida eu pergunto pra ela. Sempre me indica as paradas. Fala, vê isso, vê aquilo. Fui estudar sobre. Fui querer entender a causa. Fui querer entender tudo. Mas eu não posso falar com o homem feminista. Não existe esse valor. Não existe, né, cara? Só quem sofre na pele. Exatamente. Então eu relato a história de uma vizinha minha. Que é alguém que assiste de longe uma parada que acontece, mas que não vive. De um outro ângulo. Exatamente. É um telespectador. Que é o que a gente é, mano. A gente é homem. A gente vê essas lutas. E geralmente a gente vê com um olhar machista porque a sociedade criou a gente assim. A gente é o reflexo de anos de patriarcado, enfim. E aí quando eu fiz esse bagulho e postei, eu postei e saí fora, tá ligado? Fazer um rolê. Nem sei o que eu fui fazer. E meu celular, mano, começou tipo... Eu falei, mano, falei merda. Nossa. Você é homem, né, mano? Eu falei, falei bosta, mano. Você foi do atrado. Nossa, certeza, mano. Que eu bati a nave numa linha ali, que deu entender errado. Aí eu já liguei pra Flávia em choque. Eu não consegui acessar a internet. Tá tudo contra no dia. Eu falei, Flávia, o que eu fiz de merda? Você leu o texto? Eu acho que tava tipo ok. Ela, não, tava de boa, mano. Eu não vi nada. Eu falei, mano, frente feminista de não sei o que me seguindo. Frente feminina de não sei o que. E mina mandando mensagem, não sei o que eu falei, fodeu grandão. Já era. Eu falei merda. E na verdade não, mano. Foram as pessoas que foram se identificando com o vídeo e tal. Uma parada muito louca que é esse lance de identificação. É que depois da Milagres, eu comecei a receber no meu e-mail vários relatos de experiência com mulheres sofrendo de violência. Então, tipo assim, umas histórias que a gente desacredita, entendeu? Nossa. E é um bagulho que pra mim foi muito choque, mano. Porque uma coisa é eu escrever uma parada dessa vendo o que acontece. Outra coisa é elas ganharem nome, foto, tá ligado? Rosto. Com certeza. Tipo, sei lá, vai. Fulana de Souza. Olha, tô te escrevendo porque essa música... A primeira vez que eu fiz ela foi num congresso de professores. E uma senhora levantou no final, veio falar comigo e falou, você contou uma história. Aí eu fiquei em choque. Ficou um cubo de gelo na minha garganta aqui. Eu falei, nossa, mano, já me senti mó mal. Depois que eu lancei mais ainda. E sempre que eu releio isso, eu penso, caramba, mano. É uma parada que foi escrita até há alguns anos. É uma parada que acontece há vários anos atrás. É uma parada que, infelizmente, continua existindo. É uma ideia de que a gente tem que realmente discutir. Principalmente gente homem, né, mano? A gente reproduz muito ainda. Nosso amigo reproduz muita coisa ainda. Que a gente reproduz muita coisa ainda. Então... A Milagres é isso, tá ligado? Ela serve muito pra gente, assim, refletir sobre as atitudes e sobre o que a gente fala, o que a gente faz. Mano, a gente percebeu que através da sua música, cara, você conseguiu afetar a vida de muitas pessoas, assim, positivamente. Assim, de uma maneira muito grande mesmo. E a gente sabe que você também trabalha com projetos sociais, cara. Você vai na Fundação Casa. Sim, tem um trabalho dentro da Fundação Casa. Explica pra gente, cara, como que funciona esse projeto aí que você tá fazendo. Eu comecei a perceber no hip hop a falta de... Eu não vou colocar falta de vontade, mas... Eu vou colocar interesse, porque eu acho melhor. A falta de interesse de uma molecada mais jovem saber de onde veio as paradas do hip hop. Não surgiu do nada, tá ligado? Então eu montei uma palestra chamada Infinity Class pra contar a história do hip hop sobre a ótica da história. Então começa quando o Colombo encontra a América e vai até o Bronx. Em uma hora e pouquinho a gente viaja a história aí. Caraca! Pra mostrar a formação da consciência do hip hop. Antes de existir o DJ, antes de existir a parte artística. Beleza, eu fui convidado por uma escola particular pra montar esse bagulho, tá ligado? Fui fazer, tô lá até hoje, tem seis anos que eu faço esse projeto no Miguel do Cervantes. E aí lá dentro eu comecei a perceber. Bom, bacana, eu tô fazendo esse bagulho dentro de um colégio particular. Então eu preciso ir no outro lado da moeda, que é nóis. É onde a gente veio, tá ligado? Comecei a procurar escola estadual, comecei a fazer escola estadual, escola municipal. Fui pras piores. E aí dentro de lá eu ainda pensava. Mano, várias moleque tá de L.A. que é de verdade existida. E aqui não é o fundo do poço ainda. Eu preciso ir aonde esses moleque tavam. E hoje fazem quatro anos que eu tô na Fundação Casa com esse projeto. Levando o hip hop ali como a gente tem transformação. Pra propor uma mudança pra vida do moleque, tá ligado? Através da música, através da arte. Tentar despertar umas potencialidades na molecada ali pra eles descobrirem algo além do clima. Saiu bastante em L.C. da Fundação Casa ali que você... Só Deus sabe. É uma aposta o projeto, né, mano? A gente não tem contato. Às vezes um ou outro ali... Que saiu? A gente adiciona no Facebook. Falou, mano, tô trabalhando, o senhor da hora e tal. Mas assim, é uma aposta. A gente não sabe se realmente vai vir em graça, se vai voltar. A taxa de residência é muito grande, tá ligado? É mais de 95%. É uma aposta. A gente vai falar esperando que realmente haja uma mudança. Mas... Isso aí a gente não sabe, né? Pode crer, Gugu. 2017, mano. O que você tem pra falar sobre o rap, mano? Da ascensão aí, da galera. Da inclusão de outros estados aí. Sem privilegiar mais o polo aí. Ah, cara, eu acho da hora, né, meu? Eu tenho acompanhado bastante a cena, né? Isso do ano lírico, né? Eu acho uma boa brisa. Porque, na real, mano, o ano lírico começou quando o Naso escreveu e o Merrick, né? Tem uns anos. A gente sempre foi lírico. O que eu acho que tem acontecido é o holofote, né, mano? Acho que o grande público tem começado a perceber e tem dado valor. A gente que escreve, né, meu? Coruja, Rincon, eu, MC, assim. A gente sempre escreveu. Então, acho que é natural, tá ligado? Eu faço piada, a gente dá risada aí do bagulho. Mas é real, assim, a galera tem dado mais valor à composição, tem prestando atenção na letra. Eu acho que é um processo natural do rap e eu acho necessário, tá ligado? A gente tem muito o que falar. E eu fico muito feliz em ver as pessoas atingindo grandes massas com uma música de qualidade, tá ligado? Com uma mensagem. Porque, na real, na nossa época foi isso, né, meu? O rap sempre foi a grande escola. Aprendi mais com o rap do que com a sala de aula. Então, mano, eu continuo defendendo isso. Acho que MC tem que escrever mesmo, acho que tem que trazer conteúdo. E quanto mais essa molecadinha se espelhar e buscar o que tá sendo dito no fundo do maleta de rap, melhor é pra elas, né? A gente tava comentando aqui do Coruja, o cara buscar quem que foi o Bob C, quem que foi o Rio Newton, quem que foi a Satashaku. É muitas vezes o moleque descobriu um universo ali, sabe? O Black Panthers, e aí ele descobre a luta dos direitos civis. E aí ele descobre que ele indiretamente faz parte disso, por fazer parte do movimento que surgiu disso. Então, eu acho que é isso, mano. O rap traz informação, tô muito feliz com a ascensão que o rap tá tendo. E eu quero vida longa e próspera a essa cena, a melhor remuneração, a mais condição de mercado. E não só pra MC, mas pro produtor, pro fotógrafo, pro cara que tá levando água pra cima, sabe? Com certeza. Que a cena se consolide, que gere dinheiro, que gere reconhecimento e que mais acima de tudo, que gere cultura, tá ligado? E tem alguma pessoa em especial que você tem vontade de trabalhar junto num fit, assim? Muitão, eu queria gravar com o Djavan, eu queria gravar com, sei lá, com Mano Brau, com a de Mota. Queria gravar, deixa eu ver, com a Tula Mello, eu queria gravar com a Ola Lima, mano. Sei lá, eu queria gravar com tanta gente, mano. Eu queria trabalhar com tanta gente, como a vida é pouca, tá ligado? Eu acho muito louco, assim, eu gosto muito de música, tá ligado? Eu queria gravar com Lulu Santos, ou nada. Da hora, mano. São os dinossauros no mundo, né? E os caras daqui também, né? Esses caras mais próximas, assim, tipo Leandro, sabe? Fazer um bagulho com o Emicida, fazer um bagulho com o Partion, Coruja também é um mano que eu gosto pra caramba da lírica, acho que tem a ver, sabe? Tem uma galera que eu venho olhando, assim, sabe? Em questão de lírica, mano, o seu último disco vem cheio de comparações, metáforas, analogias. Isso aí exige um estudo muito aprofundado, né, cara? Inclusive a música indireta, você disse que teve letras de 2006 que você resgatou pra poder encaixar. Eu escrevo automático, assim. Uma galera fica pensando que eu fico quebrando a cabeça, né? Tipo, que eu fico lá, tipo, 10 horas martelando uma linha, na verdade ela vem automática, assim, é... Esse lance da metáfora é... É que, sei lá, eu penso numa cadeira e vem alguma coisa, sabe? Não é uma coisa que eu fico, tipo... Ah, tem algumas coisas que são trabalhadas, tem coisas que eu tenho uma ideia... A milagre é ser muito disso, assim. Eu tive a ideia da linha, mas que ela não veio de primeira, que eu fiquei cozinhando a linha uns dias e aí a linha veio em um determinado momento, assim. Mas é muito automático, não é uma coisa que eu fico, tipo, 10 horas pensando numa linha pra poder fazer uma metáfora. Muitas vezes eu penso, a câmera já vem, sei lá, a íris do olho que já é uma linha aí e sai nisso, tá ligado? Pode crer, irmão. É essa ideia, assim, eu meio que vomita, assim. Mas aí depois eu vou lapidando, tá ligado? Ó, então, essa ideia é muito boa, mas agora vamos acertar no beat, acertar nas palavras. É todo um processo ali de formatar ela pra ela ficar bonitinha. Então, e o formato da sua música, cara, a gente percebe que tem uma grande quantidade de conteúdo e o tempo dela também é bem extenso. E, assim, o povo brasileiro, geralmente, não tá mais com paciência pra ficar ouvindo esse tipo de música, assim, né? Mas, cara, incrível, suas músicas estão na rádio. Você esperava que ia sair na rádio? Acho que não. Bom, imagina, indireta foi pra rádio, foi a primeira, né? Hoje toca New Orleans, toca Jami também, mas indireta foi a primeira, tá ligado? É uma música de, sei lá, seis minutos, sem refrão e sem rima. E eu não canto, tá ligado? Eu declamo uma parada. Nunca ia pra rádio. Nunca ia entrar na... Entrou na programação do Transcontinental. Às três horas da tarde, tava tocando lá. Então, eu nem imaginei que a... Ainda mais é indireta. Porque se fosse, sei lá, uma Miss Hollywood, uma música que tem um refrão, tem um verso e, sei lá, um solinho, ainda que ela, por ser extensa, mas tem quase quatro minutos ali, ela ainda encaixa mais num formato radiofônico, tá ligado? Música de rádio é isso, mano, é refrão no começo, oito verso, o refrão, oito verso, acabou, é pequena, é pouca ideia, sabe, assim, é direta. Ela, a indireta fala dos planetas e dos olhos e do passarinho e de não ser... Dá a mó volta e depois você que é dona do sobrenome, não sei o quê. E foi pra rádio, tá ligado? Então, eu acho que assim, mano, é uma parada que eu defendo muito como artista, assim, de você ser o que você é, você acreditar na sua arte e seguir seu coração. E as pessoas vão acabar se relacionando com ela de uma maneira ou outra, tá ligado? Você pode ser o Pablo Picasso, que foi conhecido em vida e proporcionado, ou você pode ser o Van Gogh, que me deu um quadro, e tantos anos depois da morte é tudo como um dos maiores, tá ligado? Isso vai muito de como as pessoas vão te compreender. Mas ser artista é essa aposta, mano. Você pode estar fazendo uma coisa hoje que vão entender daqui a 20 anos. Verdade mesmo, cara, isso aí, essas referências foram pesadas mesmo. Gugu, quem é o Marcelo, cara? É o Gugu, tá ligado? A criança índica, tá ligado? Sei lá, eu não tenho esse bagulho de personagem, tá ligado? Eu sou esse aqui, que vocês não estão vendo, mas eu sou de chinelo, mano. Eu vou fazer entrevista aqui, já trocou ideia, já foi, vou... Mas eu não tenho esse bagulho de personagem, mano. Você me encontrar na rua, você vai me encontrar sim. Você me encontrar no show, você vai me encontrar sim. Você me encontrar na internet, você vai me encontrar sim. Eu tenho um problema pra responder em box, porque ele chega muito. Eu tenho despliciência com o celular, então eu respondo as mensagens do WhatsApp um mês depois. Mas eu sou desligado, mas eu não tenho esse bagulho de personagem, mano. Eu sou o Gugu, porque Gugu vem da Vila Gumercindo e vem do apelido que era criança. E é o Marcelo também, é o de Souza. Antigamente era o Rato. É isso, eu não tenho essa muita... Não, o Gugu é esse cara aqui que pensa nos planetas. Tem o Marcelo, né? Pode crer. O Gugu é viagem igual o Marcelo. E eu também não falo em terceira pessoa. Então eu sou o mesmo... E assim, cara, tem alguma coisa que você... Além do seu disco novo que tá pra sair, tem algum projeto que você tem muita vontade de fazer antes de você partir pra outro plano, assim, cara? Uma vida é muito pouco, né, cara? Eu penso em fazer muita coisa. Eu ainda quero pegar preta no jiu-jitsu. Eu ainda sonho em ser astronauta, tá ligado? Eu tava falando pra minha mãe. Minha mãe virou pra assim, meu, cresce? Tá com 30 anos? Falei, ué, você é pai, tem muita coisa que eu quero fazer. Acho que a vida passa muito rápido, assim. A vida é um flash só. Por isso que eu acredito que a gente volta várias vezes. Porque é injusto, mano. Por tanto de coisa que dá pra você fazer, você vive uma coisa só, tá ligado? Com certeza. Também tem essa concepção, irmão. Eu acho que... E assim, mano, tem alguma pergunta que eu não fiz, cara, que você acha importante ressaltar, assim, uma visão que você gostaria de passar, uma mensagem? Cara, se isso é uma mensagem pra deixar pras pessoas que estão assistindo, né? Tem muito moleque que tá vindo aí na Batalha da Aldeia, que é um moleque novo, né? Um moleque que tá conhecendo a Santa Cruz hoje, 11 anos depois. É isso, mano. Hip Hop, pra mim, foi uma grande escola, tá ligado? Foi o que me possibilitou a crescer como MC, sem dúvida nenhuma. Mas a crescer muito mais como pessoa, sabe? O Hip Hop, ele me deu uma visão de mundo que eu não tinha. Me deu uma capacidade de percepção e de sensibilidade que outras coisas me despertaram. Então eu acredito que a energia que o Hip Hop tem é uma parada que consegue fazer com que as pessoas realmente cresçam, evoluam mentalmente, espiritualmente, né? E eu ainda sou um dos últimos românticos. Eu acredito na união, eu acredito muito mais na arte do que no game. Eu acredito que o que a gente faz... Esse lance do game é foda porque é o seguinte, mano. Eu não consigo ver algo que é minha vida ser uma peça, sabe? Ser um xadrez, ser um jogo, ser uma coisa que amanhã passa. Só que a minha vida, mano. Eu tô há 15 anos nisso aqui. Eu tô com 30, é mais da metade da minha... É a metade, tô com 31, né? Então, um pouquinho menos da metade da minha vida. Mas eu não posso dizer que eu dediquei minha vida com o jogo. Eu dediquei minha vida à arte. Continuo dedicando minha vida à arte, tá ligado? É o que eu acredito. E eu falo como o Hip Hop, eu falo como o B-Boy, eu falo como o Grafiteiro, eu falo como o MC, eu falo como o DJ. Porque é o que pulsa na minha veia. O Rap é um braço, mano. É o que eu faço, tá ligado? Mas o que eu sou é o Hip Hop. Eu vivo esse bagulho, tá ligado? Eu acordo, o Hip Hop, eu como o Hip Hop, eu ando o Hip Hop. E eu faço o Rap, que é a maneira que eu encontrei de perpetuar esse bagulho, de dar continuidade nesse bagulho. Então, se você se identifica com isso que eu tô dizendo, se você se identifica com esse propósito, respeito, saiba de onde você veio, pra saber pra onde você vai. O Hip Hop, ele nunca fechou as portas pra ninguém, tá ligado? Muita gente consegue entrar, muita gente sai. O difícil do Hip Hop é você manter a sua caminhada depois de tantos anos. E pra isso acontecer, respeita essa cultura. Ela vai te devolver o respeito que você tá dando a ela. É isso. Com certeza, mano. Ele tá tão expresso agora. Repa! E livro, cara? Você gostaria de escrever algum livro? Gostaria de escrever um livro. Mas eu acho que eu não tenho ainda bagagem suficiente. Tem umas paradas escritas lá, mas não sei se entraria num livro. Tem lá umas coisas que não entrou em rima ainda. Memórias de um Zé Ninguém. É um livro, é um livro. É um título que você gostaria de dar? É, é um título. Memórias de um Zé Ninguém. Da hora, mano. Pesado, hein, velho. Já, tipo, dá uma... Eu acho muito louco, mano. Eu fico muito feliz quando eu vejo os caras do S.L.A. lançando um livro. Eu acho... Caralho, é um livro. O livro é um bagulho foda. É igual um disco, mano. É tipo um filho, né? Não é que eu quero lançar um livro. Esse é um dos projetos aí que... Se morrer, eu gostaria de lançar um livro. Queria fazer uma parada em prol Hip Hop, assim, sabe? Ser um documentário, um registro, algo que realmente eternizasse as pessoas. Que é uma parada que eu acho que o Brasil não tem muito. Que é registro pra imortalizar as pessoas. Se a gente não falar o nome dos nossos heróis, em 20 anos ele sobe. Tá ligado? Se a gente não falar o nome do... Sei lá. Vou pegar uns novinh a esse, mas... J.R. Plau, Shari Lane, Banks... Noves que começaram com o Hip Hop, o T.I.O.N.O.N.O.N.O.N.O.N.O.F. Livros e filmes a gente ainda aprende através da fala, né? Na oralidade. Então... É uma parada que eu gostaria de fazer ainda pro Hip Hop, assim. Deixar registrado alguma coisa. Isso é louco. Irmão, muito obrigado, velho. Agradeço aí pelo convite aí. Foi uma aula isso aqui, cara. Uma aula. Vida uma longa aí, a Batalha da Aldeia, certo? Amém, irmão. Vocês cheguem aos 11 anos, aos 20 anos. Se Deus quiser. Aqui, ó. Tamo empenhado aí. A gente comemora o Hip Hop, o Arnold, esse baba branco. Ah, lembra aquela entrevista? O Vasco. Faz 33 anos esse bagulho. Já pensou lá na frente, mano? Que louco, velho. Eu não tinha nem filho. Da hora, velho. Isso aí é só motivo de orgulho pra nós, cara. Isso é louco, mano. Isso é uma referência monstro, mano. A gente tá muito feliz de verdade, mano. E assim, pra fechar com chave de ouro mesmo, mano, solta uns versos livres aí. Perfeito. Aí. Eu faço uma rima boa do tipo que incendeia. Primeiramente, satisfação, batalha da aldeia. Eu tô aqui no Centro Cultural Vergueiro. O dia é 18, o mês é fevereiro. Sim, hoje fazem 11. Não é bronze, não. É improvisação. E eu falo da Santa Cruz. Eu vim fazer jus. Fazendo uma rima enquanto a câmera filma. Eu vou tranquilão só, desenvolvendo com os money, com as mina. Eu posso lembrar dos nossos caras que começaram essa cultura. E que estruturaram ela de uma forma mais pura. Falei de Nelson Triunfo. Falei de Banks. Falei desses caras. Então, meu mano, eu tô tranks. Falei de Shary Line. Falei de Mano Brown. Enquanto isso, eu faço uma rima sem instrumental. Improviso é isso. É algo que sai do coração. É uma sessão com muita informação. Sim, dizem que o ano é lírico. Conhecimento só não pode ser empírico. Tem que ser colocado em prática. Não pode só ficar na didática. Tem que ser certo como matemática. E a gente faz a rima de uma forma tática. Imagina só como num jogo de xadrez. Cada peão, sim, tem a sua vez. Só que eu vou dizendo com insensatez. Que a gente não é peão. Nós nascemos reis. Eu vou te falar. Eu atropelo e não me calo. E se precisar, a gente dá patada de cavalo. Eu lembro de jogo tranquilão, sem fama. Eu vim falar de xadrez, mas eu lembro das damas. Um salve pra batalha da dominação. Enquanto eu faço isso daqui de coração. Essa sessão é o que faz a gente ser imortal. É o que faz isso daqui sobrenatural. Improviso, sim, de forma pura. Vim falar um pouco mais da minha cultura. Lembro de vários caras aqui no registro. Freestyle bom é isso. E nisso eu insisto pra gente falar o nome dos nossos heróis. Pra que o tempo não sirva de algóis. Pra que não suma com nome nem sobrenome. Quando a gente fala deles, devastar como ciclone. Improviso é isso. Eu faço nesse free. Lembro de vários caras, tipo o Bruce Lee. É desse jeito que eu faço. Eu sou o Marcelo Gugu. Falei de Bruce Lee. Então tomo um soco de Kung Fu. Uou! Parabéns, velho. Vai, volta, vem.